Olá galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, eu estou trazendo aqui para você mais um jogo aqui, já eu trouxe esse jogo aqui para vocês pela Live Gold, certo? Já alguns meses atrás, agora ele está saindo aqui no Playstation 4, é isso mesmo que vocês estão vendo aí, o jogo mais horripilante que vocês possam imaginar, é Olá de novo! A gente ainda ganha, olha, está vendo, zero por cento, a gente não ganhou, não tem nada, Tem alguma coisa aqui? Não, olha, não temos nada, é a mesma coisa do outro basicamente, não tem muita coisa não, Strass Fusion, então vamos ver se aqui, pelo menos aqui, a jogabilidade dele tem alguma diferença, né? Olá, eu sou Cindy, seu personal training AI, vamos começar! O pessoal... Os cartões... A gente tem que sair daqui, não tem nada... Tá bom! Não esqueça de stopsar também! Isso é um ponto de check-poin... Você pode botar retry para voltar para o tempo atual, e você pode também botar retry para começar a segunda parte! Ah, não deu. É, aqui, até onde que eu vi aqui do outro aqui... Parece que é... É porque eu acho que o outro eu não fui pro... Eu não fui modo seleção, acho que eu já fui direto no... Olha lá, tem que comprar... Tem que comprar... Ah, bota que tá disponível, mas tem que comprar a... Ah... A gente tem que... A gente tem que ver com isso daqui, cara... Tá... Tá... Isso daqui não tem... Acabei de jogar com mais de um, né? Pelo jeito... Pelo que... Eu vejo aqui... Não... Isso daqui... É que por enquanto que dá pra jogar esse daqui... Aqui... Aqueles outros ali não vai dar pra jogar... Quer dizer... O... Pelo menos o outro... O outro que eu já joguei... Pelo menos dá pra ele jogar tranquilo... Certo? É... Eu sou eu, Cindy... Vamos divertir com vocês! Pelo menos o melhor... E não se esqueça de... Tieta... Vamos tentar... É hora. Nossa Tá, eu passei, ainda passei em primeiro, ganhei em ouro Não caí em uma vez, beleza Aí, vamos lá Ah, isso aqui que eu tô falando É um pouco diferente Só que qualquer outra coisa diferente do jogo aqui Que você queira Que tem aqui Nossa Ah, tá com a ganagem Tá bom Vamos tentar de novo então Nossa Ah, melhorou Vamos lá A medalha é de ouro Aos pouquinhos dá para fazer, dá para chegar lá Olha lá, nível 2, nível 3 Isso aí Isso aqui não tem muita coisa aqui para fazer, cara As pistas são tudo linear, não tem muita coisa Então não exige muito do videogame, e eu não sei por que botaram assim Não tem muita coisa, não Não tem muita coisa não Nossa De novo Não tem muita coisa Tá bom Vamos fazer a última vez Não tem muita coisa Abra Não tem muita coisa Não tem muita coisa No l сделать Não tem muita coisa Não tem muita coisa Os privadores Cor Knight É Na verdade Oh Você está Avery Ah é isso aí é isso aí eu vou ficando por aqui vocês gostaram desse like se inscreva no canal até a próxima mais vídeo valeu